Vos que atendem sempre aos vossos demócitos, ouve nossos corpos, grãos do nosso olhar. Viva, viva o menino Jesus! Viva, viva o menino Jesus! Ó Jesus, menino, Deus, homem potente, que amo pernamente e soberano que em vossas mãozinhas entregar o interno, de vós tudo espero, tudo alcance a lei. Viva, viva o menino Jesus! Recorro e vos suplico pela intercessão de vossa Santíssima Mãe, assistime nessa necessidade. Agora você, na sua casa, peça alguma coisa que você queira, alguma aflição que está na sua cabeça, peça alguma coisa ao menino Jesus de praga. Porque creio firmemente que vossa divindade pode me socorrer. Espero com toda confiança obter vossa santa graça. Amém. Bom, gente, essa é a oração. Você faz essa oração e pede alguma coisa que você está precisando, que você queira. Às vezes você pode também pedir uma paz, pode pedir alguma graça. Às vezes aquele seu familiar que está doente, peça a cura dele. E eu peço, pelo fim da pandemia, né, e todos aqueles que foram contaminados, que saiam dos hospitais firmes e fortes. Que sejam curados. Amém? Amém. Viva o menino Jesus de praga! Viva o menino Jesus de praga! Viva o menino Jesus de praga! Obrigado.